Pessoal, essa é a recepção que será dada ao ex-presidiário aqui em Londres, hoje no dia 5 de maio de 2023. Os patriotas dizem que quem não mora fora do Brasil não é patriota. E falem que é isso mesmo. Olha aí, os patriotas. Lula, o seu lugar é na prisão! 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 Essa é a resposta que o povo aqui da Inglaterra está dando para esse ex-presidiário. Ele nunca deveria vir a esse país. Ele deveria estar na cadeia. É lá que é o lugar dele e não na presidência. Infelizmente, a população tem que pagar um alto preço agora para manter um corrupto, ladrão no poder. E ainda, quando viaja, viaja sempre e se hospeda sempre em hotéis de 5 estrelas dos mais caros. Quem paga? Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu! Tamo junto!